O Executivo Angolano, através do Ministério da Energia e Águas, prevê investir, a partir deste ano, 5 bilhões de dólares norte-americanos na construção e reconstrução de infraestruturas do subsetor das águas. O valor será aplicado na construção de 18 sistemas de água, em sede provinciais, 156 nas sedes municipais e outros a serem erguidos em zonas rurais, informou hoje em Brasília o Ministro da Energia e Águas, João Batista Borgem, à margem do 8º Fórum Mundial da Água. Nós temos que reconstruir e construir um conjunto de infraestruturas significativas, estamos a falar de 18 sistemas em sedes provinciais, estamos a falar de cerca de 156 sistemas em sedes municipais, estamos a falar em sistemas de água nas zonas rurais. Para além do investimento em infraestrutura, que está estimado em cerca de 5 bilhões de dólares, nós temos também desenvolvido um esforço que tem naturalmente que ser incrementado no domínio institucional, desde logo na empresarialização do setor, na formação de quadros, na descentralização de serviços. A descentralização dos serviços faz parte de um conjunto de orientações que visa garantir que as zonas rurais tenham capacidade técnica, prestem um serviço e garantam que os investimentos do Executivo exerça o seu papel. Essa descentralização visa, sobretudo, garantir que nas áreas rurais no interior do país exista capacidade técnica para prestar um bom serviço, para no fundo garantir que os investimentos que o Estado faz cumpram o seu papel e depois haverá, digamos, no domínio da política tarifária, de preços, nos incentivos, também medidas a tomar. É um conjunto de medidas, de políticas que vão, certamente, conduzir ao objetivo pretendido que é universalizar o serviço de acesso à água potável e ao saneamento básico. Em janeiro de 2017, foi aprovado pelo governo angolano o Plano Nacional da Água, PNA, um documento que define as linhas mestras da estratégia de gestão dos recursos hídricos até 2040. João Batista Borges informou, por outro lado, que cerca de 70% da população em Angola, estimada em mais de 25 milhões de habitantes, tem acesso à água potável.